Aniversário de Maceió, 5 de dezembro O aniversário de Maceió, capital do estado de Alagoas, é comemorado anualmente em 5 de dezembro. A cidade foi fundada em 5 de dezembro de 1815. Hoje está completando seus 206 anos. Parabéns Maceió, por mais um aniversário. Atualmente Maceió vive especialmente do turismo e foi apelidada de Caribe Brasileiro, pela beleza de sua natureza. A cidade alagoana Maceió, uma cidade com muitos anos de história, de momentos marcantes e de uma população muito orgulhosa do lugar onde vive. Quem mora em Maceió sabe o quanto sua culinária é farta e deliciosa, para comemorar o aniversário da cidade. Com muita comida boa, venha fazer uma visita a Maceió. Feliz aniversário Maceió.